Agora é o seguinte, a gente continua aqui com o nosso Vida Melhor, porque aqui a gente não para de aprender. Aliás, a gente só para de aprender quando para de viver, não é mesmo assim? A gente vai acumulando conhecimento aqui, outro acolá, isso é maravilhoso, né? Hoje mesmo a gente aprendeu bastante sobre importância do gestão de estresse, porque a gente já entendeu que o estresse está diretamente ligado à nossa parte hormonal. Quando a gente está estressado, a gente libera uma alta quantidade de cortisol. E esse cortisol, gente, que seria importante para dar pique, para dar energia, em quantidade exacerbada, ele causa males para a gente. Então a gente tem que ficar muito atento, tá? Eu quero que você realmente se cuide e se cuide cada vez mais com muita atenção e com muito carinho. Aprendemos também a fazer exercícios físicos e exercício físico é importante. Não adianta você falar assim, eu não gosto, porque a gente tem que fazer, não é verdade? E a gente vai aprender cada vez mais. E eu sempre falo para você da importância de você tomar água. Agora tem uma dica para as mães e para as vovós que precisam se readaptar na volta às aulas. A gente sabe que está voltando gradativamente, né? E a gente precisa estar preparada para essa volta. A Thalita Mazi fala mais sobre esse assunto. Quando as aulas começam e tudo começa a querer voltar ao normal, como fazer para a gente também colocar a nossa vida nos eixos? Então, quando a questão é conciliar o empreendedorismo com a sala de aula, o que eu tenho buscado fazer? Primeiro é um bate-papo com os filhos para tranquilizá-los. Que o ambiente escolar é o melhor ambiente que ele poderia estar. Que sim, ele estará seguro ali, vai se relacionar com outros amigos. E foi um tempo tão intenso, onde os pais se fizeram presentes ali no dia a dia dos filhos, entendendo um pouco mais a lição. Foi cansativo, mas aconteceu. E de repente as crianças se veem num momento presencial. A gente não pode perder um pouco isso. Por mais que é cansativo, mas tem algumas técnicas que a gente pode unir útil ao agradável. Como o empreendedor não tem muito tempo, a gente pode aproveitar o momento de brincar e essa brincadeira também gerar um aprendizado de acordo com o que eles estão estudando. Então, por exemplo, eu tenho uma filha que ela tem 5 anos e está na época de contagem. Então, quando eu tenho aquele momento de tempo de qualidade com ela, eu trago brinquedos, materiais, como esse aqui, por exemplo, onde eu vou trazer alguns conceitos de soma. Então, eu chego para ela e falo, olha, filha, quantas peças tem aqui? Dois? Quais são as cores? Então, eu trabalho contagem, eu trabalho classificação. E esse daqui? Ah, um! E se eu somar isso aqui, dá o quê? Dá três, mas três o quê? Dois vermelhos e um amarelo. Então, eu vou fazer outras brincadeiras de coordenação motora, das argolas. Então, tem uma série de coisas que a gente tem um tempo em família, que nós não temos muito, mas esse tempo vai ser produtivo não só pelo brincar, mas pelo aprendizado. Então, a gente consegue ajudar a criança também nessa questão escolar, só que de uma maneira lúdica, para quem tem uma jornada de trabalho extenso, precisa se reinventar e não desgastar a relação também dentro de casa. Legal, né? Umas dicas boas que a gente vai pegando aqui, para ter a vida mais prática, para cuidar melhor daquelas pessoinhas que a gente ama tanto também. E aí, está curtindo? Você gosta do nosso Vida Melhor? Me conta, estou esperando a sua participação. Pode ser lá no meu Instagram, Claudia Tenório Oficial, tá? Aliás, ali eu mostro bastante também do meu estilo de vida, até as coisas que eu uso, que eu não uso, que tem gente que fala assim, você usa mesmo? Então, quando eu falo que eu uso, é porque eu uso, tá? E eu não falo da boca para fora, não.